Música Boa noite a vocês É aqui que se faz presente Nesta noite tão bonita Que comove muita gente Sem que é boa obrigação Falo com todo amor Pois peço grande licença Vem receber nosso andor Vem receber nosso andor Nesta hora tão bonita Vem pegar nossa bandeira O filho da Virgem Maria Nesta hora um boa noite Também vai meu obrigado Peça a bênção do eterno O nosso Cordeiro amado Pois somente ele que nos livra De todo o mal e pecado Boa noite pro Senhor Licença peço de coração Nesta noite tão bonita Pra cantar meu capitão Música 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 O passar, o passar, o passar, o olhar O passar, 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 o Oh, pai, machau, Oh, amarei te poderá Oh, amarei te poderá Oh, amarei te poderá